Neto sofre um intenso confronto com Pablo Marçal e discute ao vivo após ação inaceitável no Sul. Vergonha não parar o futebol brasileiro. Uma vergonha a CBF não parar o Campeonato Brasileiro de duas semanas. Perder quatro rodadas em tudo o que está acontecendo no Sul. Se fosse no Rio de Janeiro, se fosse aqui em São Paulo, vocês acham que pararia ou não? Lógico que sim, né? Lógico que sim, né? É um absurdo não parar o futebol. É um absurdo só ter os jogos, isso é minha opinião, não sei do Maravilha, não sei do Souza e eu não sei do Veloso. Eu respeito todas as opiniões democráticas. Meu irmão, duas semanas não vai matar ninguém. Duas semanas não vai acontecer absolutamente nada para o futebol. O futebol não é nada o que acontece no Sul. Não é nada para as pessoas que estão perdendo a vida, mais de 90 pessoas. E vai ter muito mais, infelizmente, a hora que a água baixar. E também a reconstrução do Estado todo. E mais, né? Meu irmão, olha o que o governo está mandando de dinheiro lá. Quem que mandou tanto dinheiro assim? Independentemente se é PT ou não, né? Olha o que o Lula está fazendo em relação a isso. Aí vocês podem dar pau em mim, do jeito que vocês quiserem, aí na internet, nas redes sociais. Pode dar pau. Olha o que ele está fazendo aí. Olha o que os ministros estão fazendo. Mais do que fizeram. Vamos lá, quanto que fizeram em relação às enchentes o governo do Eduardo aí? E aí vocês pensam só em futebol. Pô, vocês têm que acabar com o Campeonato Brasileiro. Um mês, cara. O que um mês vai resolver em relação ao comércio, né? A televisão, a tudo que foi vendido, né? Vocês estão de brincadeira. Futebol não é nada em relação àquilo que aconteceu. Nós perdemos 700 mil pessoas por causa do Covid. Ninguém vai lembrar. 700 mil pessoas nós perdemos aqui porque não tinha vacina. As canalhas! Se fosse o governo Bolsonaro, vocês estavam fritando o Bolsonaro hoje. Hoje vocês estão passando pano pra esse anão aí de presépio. Vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo. Nós vamos criar uma revolta contra vocês nesse país. Vocês não vão suportar operar aqui se vocês não fizeram a retratação nisso. Ninguém aqui é bobo. Todo mundo que faz o que tem que fazer, vocês se levantam. Vocês levantam contra o Neymar porque não apoiaram vocês politicamente. Vocês levantam contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro não passou pano pra vocês. Não pôs dinheiro na conta de vocês. Nós vamos virar o terror pra cima de vocês. Vocês estão mexendo com o povo errado. O povo brasileiro se levantou, derrubou aqueles comunistas e deitou e dormiu de novo. Nós estamos percebendo o que vocês estão fazendo. Sua jornalista incompetente, eu não tenho qualificação de ser chamado de coach porque eu não mexo com isso. Vai pesquisar e trabalhar direito, menininha. Segunda coisa, vai fazer uma pesquisa no Google. Você é uma patricinha, vive no ar-condicionado. A gente tava lá dentro do caos e do perigo, fica a madrugada inteira pra suportar uma vagabundagem sua que vive no ar-condicionado. Ah, Marçal, respeita a imprensa, respeita a imprensa. O repórter incompetente vai pagar e vai falar com a sua boca. Senão a sua televisão vai pagar a maior indenização que alguém já pediu. Vou pôr os maiores advogados desse país, vou gastar milhões com isso, mas vocês vão pagar caro. Você trate-se de fazer isso agora, em menos de 24 horas. Senão eu vou ingressar com a minha primeira ação contra você, contra a Rede Globo de televisão e contra toda a desordem que vocês estão produzindo. E o governo tá dando dinheiro pra caramba lá, mesmo vocês achando da fake news que não. Aí vem um babaca aí, falar que os carros e os caminhões estão sendo multados. É mentira, não é verdade. Não é verdade, isso é fake news. Babaca do influenciador, que faz com que as outras pessoas tenham medo de doar as coisas. Porque pode ter algum tipo de represário em relação às multas e em relação a tudo. Porque o que eles querem é acabar com as pessoas, acabar com o ser humano. É isso que esse pessoal quer, esse cambado de vagabundo que faz fake news. É isso que vocês merecem, vocês merecem a morte, vocês merecem o capeta. Porque vocês não merecem estar aqui respirando esse ar. Porque o que as pessoas do sul precisam é de amor, de caridade, de compaixão. E do nosso dinheiro, e de quem tem dinheiro. E acabou. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, que tira da televisão. Que mude de canal. E até aqui dentro também. Gostaria de pedir a ajuda de todo o povo brasileiro, em prol das vítimas da tragédia nas chuvas no Rio Grande do Sul. Agora é o momento de unir todas as torcidas em uma só causa. Vamos mostrar a força do futebol brasileiro, fazendo as suas doações através desse link aqui, que eu vou deixar aqui embaixo. Tá bom? Um grande abraço, ficar com Deus e orar para que tudo volte ao normal logo. Valeu. Valeu, valeu, por tudo, por tudo. Eu vou aproveitar para agradecer, porque o helicóptero que a gente estava atrás, hoje de manhã, o Neymar vai mandar, vai ajudar. Já tem, já mandaram, já estão ajudando com um monte de helicóptero, um monte de jato, um monte de tudo. E, enfim, a Leti já esquematizou tudo. É muito triste uma situação dessa, onde as pessoas estão fazendo muito mais do que quem deveria estar fazendo. se não fosse, o que seria da gente, se não fosse a gente, né? Então, doem o que vocês conseguirem. As pessoas precisam muito de água, kit de higiene, fralda, lenço, leite, né? Fórmula para criança, enfim, tá uma tristeza.